Quase, samba canção de Mirabu e Jorge Gonçalves, tom dó menor. Foi pensando em você que eu escrevi esta triste canção. Foi pensando em você que é o meu tormento e a minha paixão. É nestes versos que eu quero dizer o amor profundo que eu sinto por você. Ai, o seu olhar me fascina. Oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombem de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Ai, o seu olhar me fascina. Oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombem de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Bem pertinho de mim ele está me ouvindo cantar. E juntinho dele eu estou morrendo de amor. Bem pertinho de mim ele está me ouvindo cantar. E juntinho dele eu estou morrendo de amor.